Flavinho, meu amor! Hoje eu vim aqui ao centro da cidade, tá chovendo e eu vou falar exatamente de chuva, exatamente de chuva, porque é uma época que as pessoas vendem muita sombrinha na rua, sombrinha, capa de chuva, essas coisas, eu quero saber como é que tá andando esse comércio, vocês estão vendendo muito, o que é que as pessoas preferem usar com a tendência de sombrinha que as pessoas gostam de usar. O Juan aqui quer vender dois, sombrinha, aí tudo bom, Juan? Tá tudo certinho. Dá pra mimar um pouquinho pra lá? Dá pra mimar um pouquinho pra lá? Por que tá comodando? Tá ralando um negócio aí, mano. Opa, tá molhando aqui. Tá molhando aqui, né? Deixa eu ficar aqui mais perto porque tá molhando aqui. Juan, o pessoal tá comprando muita sombrinha, tá vendendo muita sombrinha, agora é sempre de chuva. Só quando tá chovendo um pouquinho, aí dá uma espingadinha. Falar que minha mulher tá de férias, ela tá em casa aí. Tu prefere uma sombrinha mais... Ih, tô ligada. Tu prefere uma sombrinha mais fashion ou uma coisa mais sobre, ou tu acha que tem que combinar com a roupa? Eu acho que tem que combinar com a roupa hoje em dia. Quanto mais bonita, a charmosa, melhor. Hoje em dia já, a sombrinha já faz parte do look, né? Com certeza. Os óculos escuros, né? Aham. Aí, tá combinando... Não! Tá combinando com o sapato... Isso é estilo, isso é estilo, isso é tendência, isso é rua, isso é agora é hora, isso é chuva. A sombrinha aqui, ó, sombrinha bonita, aqui, ó. Tá vendo? A sombrinha é bonita porque ela combina com... Ela combina... É... Combina com a sandália. Não! Combina com a chuva, né amor? A senhora tá procurando uma sombrinha colorida, uma coisa mais despojada, assim. Moda ou uma coisa mais sóbria, uma coisa mais preta, marrom. Calma. Tô procurando a mais barata. Você vê que aqui a sombrinha já tá um pouco em estado de calamidade pública. Quais são as sombrinhas de 10 reais? São essas daqui, ó. E as máscaras, quais são? As máscaras eu tenho essa daqui de 30 reais automática. Já é uma sombrinha ostentação. Você tá apoiando o meu aí? Não, o que é isso? Não, rale mais um pouquinho pra lá. Ó, boas vendas pra você, viu? Tá certo. E boa... Bom dia pra você. Eu acho que a sombrinha, ela tem que combinar com o look. Ela tem que combinar com algum acessório que você tiver ou... Tanto faz. Não, porque senão a gente tem que ter a coleção de sombrinha, né? Gente, olha... Gente, como eu sou grata por tudo isso, entendeu? Meu cabelo deve tá bom. Chega na chuva, a gente vai se molhar? Mas o... Parada não há. Oi? Bento. 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 Eu descobri nessa matéria aqui na rua, tá, gente? Que a tendência... Essa sombrinha, entendeu? Essa sombrinha é o babado, entendeu, meu amor? Tem sombrinha sombrinha feia, né? Não estraga a roupa. É, né? Tipo, ela tem sombrinha que não combina com o... Exato. Mas essa aqui... Essa aqui... Tá combinando com nada. Tá não, tá horrível. Ó, gente, o azul combinou com a calça. Vê, olha... Isso é tendência de inverno. Isso foi pensado pra... Isso foi pensado pra sair na rua ou foi intuitivo? Não, eu sempre compro uma cor mais discreta pra não sair também tão... tão diferente. Tem um palhaça na... Isso é verdade. Tem vez que eu perca a dicção, Pepe? Isso é muito sério. É, sério, eu tenho que ir num ginecologista ou no fonoaudiódico, sei lá. Meu cabelo tá lambido. Gente, olha que sombrinha o urso. Olha essa aqui, ó. Rosinha de gatinho. Ah, então cutie-cutie. Bem a cara de Jota Jr. Ah, por isso. E pá. E pá. É, e pá e bra. E vrá. É isso aí. A gente pula, pula, vai. Pula, Flavia!